Um jovem foragido do presídio de São Sebastião do Paraíso foi preso pela polícia militar em Pratápolis. Segundo a polícia, antes da chegada da PM ao local, moradores da cidade amarraram o rapaz e houve linchamento. Vamos ver. Vai matar! Não, gente, não faz isso não, deixa a polícia chegar aqui as coisas. As imagens são fortes. Um jovem de 19 anos que tinha fugido do presídio de São Sebastião do Paraíso foi recapturado por moradores de Pratápolis. Segundo a polícia, o rapaz foi amarrado e linchado por moradores antes da chegada da equipe da PM. Esse indivíduo foi preso por populares, os quais o torturaram, espancaram e praticamente o lincharam, sendo que só não veio a óbito por ações de terceiros e também face a acionamento da polícia militar, a polícia militar compareceu ao local, conduziu esse indivíduo até o hospital pronto-socorro e posteriormente a Santa Casa, de Passos. E posteriormente, então, ele foi apresentado na delegacia e foi dado realmente o cumprimento de prisão em seu desfavor. Segundo a polícia, o jovem tinha fugido do presídio há três semanas quando faltou energia no local. Ele era procurado por crimes contra o patrimônio, mas segundo a polícia civil, por conta de notícias espalhadas pelas redes sociais, o jovem tornou-se suspeito de crimes que ele sequer teria cometido. As fake news, por pouco, não tiraram a vida do jovem. Ao ser ouvido, ele disse que estava naquela região e foi reconhecido por populares, em virtude de mensagens e alertas espalhadas por WhatsApp e Facebook. Esses alertas davam conta de que ele seria um autor de estupro que ocorreu em São Sebastião do Paraíso, na região de São Sebastião do Paraíso, e que, em razão disso, os populares, entre aspas, queriam fazer justiça pela própria mão. A polícia civil de paz fez contato com a polícia civil em São Sebastião do Paraíso e, nas trocas de informações, restou apurado que esse indivíduo preso não teve qualquer participação no crime de estupro. Ele é, sim, procurado, ele estava com mandato de prisão, aberto, pelos crimes contra o patrimônio. Após os vídeos das agressões ao rapaz terem se espalhado pelas redes sociais, a polícia civil instaurou um inquérito e a polícia faz um alerta. Nós vamos individualizar as condutas, podendo cada um responder pelo crime de agressão, aí depende da qualificadora, se leve, se grave o gravíssimo, tortura, injura, algum tipo de calúnia que foi falado, e também pode chegar ao caso até de tentativa de homicídio. Então, a população tem que ficar atenta com essas mensagens e evitar repassá-las sem, ao menos, ver a credibilidade e a origem dessas informações.